Esse é o show de ofertas, segunda sessão do dia, é isso aí hein, Honda HR-V, versão topo da gama aspirada 2018, lindona pra você, tá na tela, tá no visual, Edson Xavier tá com a promoção das promoções, hoje tudo com dois, 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 mil reais de bônus, vamos lá, 1.8, 140 cavalos, 18 quilos de torque de 105,900 por apenas 103,103,9, na descrição do vídeo maiores informações sobre cada modelo anunciado, salve, salve Marcos Pereira, boa noite, vambora, vamos de Honda HR-V EX-L, versão topo da gama, olha aí, que coisa linda hein, uou, olha isso, bonito demais hein, tela digital, 7 polegadas wide, aqui toda a integração a bordo, já com GPS, já com um sistema de espelhamento com HDMI na sua telinha, beleza? Ar-condicionado digital, single zone, câmbio CVT com 7 velocidades, sistema de freios com brake hold, freio de mão e eletrônico, muito legal, muito bacana e uma excelente oportunidade. Tá aqui ó, aqui é 100 motores com 72 mil quilômetros rodados, no 38796730, a sua disposição, soleirinha metálica, bancos em couro, aqui são 4 airbags como item de série, topzera, fechou? Ó, salve aí ó, papinha da freguesia do UOL, conectado com a gente, muito bem-vindo, muito boa tarde a todos, deixa eu encostar aqui, vamos dar o 360, a Magic City a bordo, sistema de configuração de assentos, essa é uma versão interessante, que é líder na gama Honda, Jesse Santos, que hoje traz 3 mil reais de bônus aí ó, show de ofertas começou, é isso aí, show de ofertas, o mais por menos sempre é o Guia 1 na área, Marcos Pereira, boa tarde, Marcelo Pereira, boa tarde, Marcelão, como é que tá o áudio aí? Deixa nos comentários, aqui daqui a pouco, eu vou trazer o novo Commander pra vocês, a bordo ali ó, o Slash Gold, cor nova, linda, 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 essa é a versão Overland, hoje tem preço especial pro CNPJ, e o Blue Jazz, lá nos 7 lugares, na versão Limited, ó, versão Overland, Blue Jazz, Turbo Flex e Turbo Diesel, daqui a pouco, lá dentro, as duas configurações, boa noite Brasil Café, a todos que estão conectados, sejam bem-vindos, está no ar, show de ofertas especial, Jeep, agora eu tenho duas oportunidades na configuração prata da casa, esse aqui é a versão Limited, retroiluminado em LED, eu vou de trás pra frente, com rodas de 19 polegadas, 2 litros, 166 cavalos de potência, 20 quilos de torque, este já traz os retrovisores retroiluminados, iluminados, todas as molduras cromadas, a base do retrovisor cromado, sistema com radar, sistema que traz leitor de faixa, sensor dianteiro de estacionamento, um sistema que monitora e tem um piloto automático adaptativo, trabalha com frenagem autônoma, caso o motorista não opere, o carro opera e freia por você, vamos lá, vamos pra interna, vamos dar uma conferida, esse aqui com 48 mil quilômetros rodados, TFTzão de 7 polegadas, um cluster bem legal, esse carro tem itens como bancos em couro, aqui, regular em elétrica do sistema de bancos, beleza? Beleza? Aqui, quando eu venho pra ignition do carro, o ignition é no dedo, ó, tela de 8.4 polegadas, necessário abastecer, e o connecto de 8.4, coletividade com o Apple Carpeza de alto, com todo o seu sistema de telefonia, climatização aqui, ou com... Tá aí, ó, então esse aqui também tem R$ 2.000 de bônus, de R$ 143,9 por R$ 141,9. Tem, ó, Start Remote na chave, lá dentro eu mostrei pra vocês a tela TFT de 7, 8.4 polegadas no multimídia com Apple CarPlay ou Android alto. Comandos de voz, sistema de radar, sistema que faz o parâmetro do piloto automático adaptativo de distância do carro à frente, e que para sozinho, caso você não pare. Muito efetivo, muito tecnológico e tem R$ 2.000 de bônus. De R$ 143,9 por R$ 141,9. Então, 2019, é a configuração Limited, fechou? Mais novo e aqui, configuração de acesso. Ou seja, é a versão Sport, tá bom? Vamos lá, agora pra... Chave do Sport. Não tá no bolso? Ixi, será que eu tô sem a chave dele? Pera aí, galera. É, eu tô sem a chave do Sport. Espera um pouquinho aí. É, tô sem a chave do Sport. Que pena. Eu queria mostrar o Sport, mas tô sem a chave. Então, eu vou pular o Sport, que eu não consigo entrar. Vou mostrar por fora. Vou falar também do preço dele por fora, tá bom? E aí, depois a gente segue com a próxima oferta. Vamos lá. É um 2018 Sport de R$ 115,900 por R$ 113,900. Aqui, o mesmo 2 litros que tá lá equipa esse motor. Os mesmos 20.2 kg de torque. Aqui, a mesma configuração de powertrain, o mesmo câmbio. Tudo igual. A eletrônica e a interação maior na versão limita, menor aqui na versão Sport. Menor também a configuração de rodas. Lá de 19 polegadas. Aqui, de 17 polegadas. Canhão de projeção halógeno DLR, mais farol auxiliar. Esse tá no teto com plotagem em black piano. Lembrando que esse carro não tem o chassi bitão, tá? E esse foi feito pra ser assim. Ah, o que que muda nesse carro? Esse aqui, é, lembrei agora. Esse aqui é uma joia rara. Por que que é uma joia rara? Porque esse, é muito difícil de achar. Esse carro é, é, flex, na gasolina, perdão. É gasolina esse carro. E esse, é um 4x4 gasolina. É uma versão Sport, 4x4 gasolina. Por isso que ele tem rodas de 17 polegadas. Repito agora. O powertrain é o mesmo. O setup é o mesmo. Porém, o câmbio aqui, é um câmbio de nove velocidades. O câmbio que eu tenho no diesel, é o que eu tenho aqui. Porém, esse é um 4x4, flex. Inédito. Esse carro aqui, é inédito. É um Sport, mosca branca, na cor cinza antique. Não tem dois desses em São Paulo. Você pode girar. Toda a rede Jeep São Paulo, não tem esse carro pra venda. Só, com exclusividade, na Jeep Perdizes. Repito aqui a ficha técnica. Aqui, 2 litros, 166 cavalos, porém, 20 quilos de torque, com um câmbio de nove velocidades. Nove velocidades. Esse carro é maravilhoso. Anda uma barbaridade. O comportamento dinâmico é totalmente diferente deste aqui. Bem legal. E de 115 por 113,900. Agora sim, HB20 2019. Tave canivete. Essa é a versão Comfort Plus. Faróis auxiliares. Máscara negra. E aqui, repetidor de seta no retrovisor. Rodas de liga leve de 15, do Brasil Café. O Alexandre do Brasil Café. Eu vou aqui, então, rapidão, mostrar um pouco, porque a internet vai cair. Esse ponto é muito fraco de internet. HB20 automático. 2019 também. Configuração bem legal, bem especial. Ó. Aqui o motor. São 126 cavalos e 16 quilos de torque. Esse carro anda bem. Performa muito bem. Ó. Tem 11 mil quilômetros só. Tem a parte de Blue Media, que é uma conectividade total de 7 polegadas, com integração de Apple CarPlay, Android Auto, mais a parte de telefonia, a parte de espelhamento. Então, é muito bacana isso aqui. Tem TV digital. Esse carro é bem... Esse sistema de mídia é bem completo, tá? Então, você tem o meu horror link aqui, ó. Tá vendo, ó? Apple CarPlay. Pereira, comprou o carro com a gente aí. Pô, que legal. Pereira, você não tem ideia do como eu fico feliz em ouvir isso. Lembrando, galera, essa configuração é bem interessante. É 1.6, 126 cavalos, câmbio automático. Aqui é um 2019. Tem 11 mil quilômetros, de 73,990 por 71,990. Placa final 5. Se você gostou, é só chamar no 3879-6730. Vamos agora falar do Commander, o lançamento que tá lá, Turbo Diesel. E eu quero muito agradecer a cada um de vocês, a todos que estão conectados. Queria pedir a todos que estão chegando agora, se o YouTube lhe recomendou, se é o seu primeiro vídeo com a gente, se inscreva no canal. Porque a única forma de que eu possa estar conectado com você, é a sua inscrição. Quando você tá inscrito, o YouTube te manda vídeos novos todo dia. Quando você não tá inscrito, vamos... Então é muito importante, verifique se você já é inscrito. Seja bem-vindo ao maior distribuidor de Jeep das Américas, Jeep Darude e o seu showroom da Avenida Sumaré 611. Beleza? Vamos lá, então? Olha aí, o Anderson Cesar Covre. Boa noite. Acho que era isso que você queria escrever, né, Anderson? Não consegui ler sua mensagem inteira. Escreve de novo aqui, ó. Pereira Chaves, muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite aí, Anderson Cesar Covre. Era isso aí. Boa noite. Muito obrigado por sua conexão. Se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários quem já é inscrito pra gente ter a certeza de que a galera tá realmente inscrita e de que a gente tá conseguindo chegar. Ó, boa noite o Wanderson P. Barbosa do Mato Grosso do Sul. Honra imensa estar conectado com vocês. O Marcelo Pereira, boa noite. O Helder Júnior, Minas Gerais, boa noite. Freguesia do O. ó, tá aí com a gente o Papinho, ó, de Cruz das Almas, o Marcelo, o Brasil Café. A todo mundo, deixa aqui a sua cidade e se você já tá inscrito no canal. Beleza? Bem-vindo, então. Vamos lá. partiu o Commander, ó, Blue Jazz, versão 80 anos do Longitude Turbo Diesel, versão do... Olha aí, Franca! Salve, Franca! Um grande abraço aí, ó, pra Terra do Sapato, Giovanni Santos. Boa noite. O Edivaldo Teste de Tutóia, Maranhão. Um grande abraço aí pro Maranhão. Edivaldo, vamos fazer uma gentileza, cara. A gente precisa chegar a mais famílias, a mais pessoas com informação útil, relevante, sobre o mundo Jeep. E a única forma de conseguir efetivamente estar presente em mais lares no Maranhão, em mais famílias, em mais celulares, em mais pessoas, Edivaldo, é se você que tá nos acompanhando, que espero que esteja inscrito no canal, compartilhe esta live, manda a live pra frente, fala pra aqueles que ainda não nos conhecem, que existe um canal Papo Reto que traz informação diária sobre o mundo Jeep, sobre o mercado automotivo e oportunidades como essa que hoje eu apresento ao público PCD, ao CNPJ e a você, produtor rural. Partiu? Vamos lá comigo então pro Commander? Aí sim, ó, cai mesmo. É, é isso aí, a internet tá daquele jeito, vamos lá. Se inscreve aí, galera. Quem não tiver inscrito, se inscreva e agora vamos lá. Ó, José Santos, tá assistindo a gente aí, Serquilho, interior de São Paulo, um grande beijo especial pra todos aí, ó, de Serquilho, Montemor, Raffar, Capivari, pessoal da Rodovia do Açúcar, Paulo Cavalcante de Araújo, boa noite, Paulo. Ó, esse é o Commander, na versão Overland, Turbo Flex, o T270, com 27 kgfm de torque, o mesmo motor, o mesmo carro, a mesma concepção, do Overland Turbo Diesel. O que vai mudar é a interna, e a diferença no Powertrain, tá bom? Eu já vou mostrar pra vocês, o carro em detalhes, a gente já fez um vídeo, minucioso com este, que é o Turbo Diesel, e agora a gente parte aqui, para o Turbo Flex, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o Overview aqui, pela parte exterior, azul, Blue Jazz, o Powertrain é o 2.0, não, aqui é o 1.3, 2.0, Multijet, com Turbo Intercooler, é pra versão Turbo Diesel, e aqui, é o T270, com 1.3, 185 cv. A distribuição aqui, do entre-eixos, é exatamente, a mesma configuração do carro, vou apoiar aqui no chão, pra estar mais pertinho ali, e trocar uma ideia com vocês. A configuração do carro, aqui, ela traz, o mesmo setup, beleza galera? Aqui, o mesmo setup que a gente tem, lá, o carro vem com 4,77, de comprimento, esse carro agora, ele cresceu, 16 centímetros, no entre-eixos, ok? Ele tem 34,5 centímetros, a mais que o Cormão, né? Ele usa a mesma plataforma, que vem com, o Small, a plataforma Small, ela vem com, um setup, que traz, Toro, Compas, agora, Commander, um projeto 100% brasileiro, e que agrega aqui, um legítimo, sete lugares. Beleza? Essa cor é o Blue Jazz, toda essa configuração, do Overland, traz rodas de, 19 polegadas, quando eu venho, para a versão Limited, aí eu diminuo, uma polegada, para 18 polegadas. Fechou? A frente é exatamente igual, Full LED, vou mostrar para vocês agora, o setup aqui da frente. Aqui a gente vem com, uma barra cromada, certo? aqui na frente, a gente vem com, LED no bloco superior, inclusive, alto, baixo, seta, LED no, DLR, e LED também, no bloco auxiliar. Sensor dianteiro, o radar, que fica, posicionado na parte central, deste para-choque, e os sensores dianteiros, na parte inferior. Na parte lateral, você também tem, os sensores que vão fazer, o mapeamento, de pontos cegos, e, apontar isso, no seu retrovisor, lá com a pirâmide, na parte superior, dos lados esquerdo, e direito, dos seus retrovisores, respectivamente aqui. Esse sensor, ele faz um mapeamento, de pontos, em laranja, e ainda traz, um barulho, um ruído, um aviso, de que alguma coisa, está passando, pela sua lateral. McPearson, na suspensão dianteira, McPearson, na suspensão traseira, ok? Aqui, como eu disse, ele tem um setup, que traz, toda uma dinâmica, traseira nova, ó, vocês estão olhando lá, e aqui, é exatamente, o mesmo setup, só que lá, eu tenho TD, 4x4, e aqui, é o Turbo Flex Overland, ok? Agora, a gente conseguiu, aqui, num bloco diferente, mais fino, e muito mais próximo, ao vidro, vigia, da tampa traseira, então, você vê que não tem nada, absolutamente nada a ver, com o cormão, aqui também, a herança vem, dos irmãos norte-americanos, de uma herança, eu diria que, de uma genética, de outras configurações, de SUVs maiores, até, os que estão rodando, em solo europeu, tem essa linguagem nova, mais afiletado, mais slim, e muito mais, ocupando a lateral, inteira do carro, né? Outra coisa legal, de dizer, é que agora, a gente tem aqui, o metal, né? Em toda a extensão, a, o rose gold, também, vem na traseira, aqui, tá vendo? assim como na lateral, na tampa lateral, do overland, lá na insígna, do commander, não, aqui só cromado, e lá, ele vem com a mesma assinatura, as luzes de posicionamento, vão ter aqui, ainda, o olho de gato, e a ré, se você olhar, a harmonia, que foi desenhada, para esse projeto, esses 34.5, que ela aumentou, foi feito exatamente, para receber, esse balanço traseiro, então, não é, uns 5 lugares, que virou um 7, é um 7 que nasceu, 7, esse é um projeto, o primeiro, historicamente, o primeiro projeto, de uns 7 lugares, feito fora, da terra do tio Sam, o primeiro projeto, de 7 lugares, desenvolvido, no Brasil, e que agora, ganha o mundo aí, é o overland, commander, overland, e commander, limited, tá bom? Já já vou para os preços, eu vou aqui agora, queria mostrar, ele tem, aqui, no centro, um sensor, eu não sei se a chave, está dentro, portanto, ele não vai, ativar, ok? Mas, quando você aproxima, o seu pé, ele ativa, o porta-malas, e aí, faz a abertura da tampa, de forma eletrônica, tá? Ó, o carro que vem com 233 litros de capacidade, nesta configuração full para 7 pessoas, ele traz ainda aqui, esse acabamento no cinza e preto, tem ainda, copy holder duplo, e mais uma tomada USB traseira exclusiva, para o terceiro banco, e aqui, uma configuração legal, muita gente fala assim, ah, só 233 litros, você pode aumentar a litragem agora, chegando muito perto, ou até passando os 400 litros, porque você pode deixar assim, ou deitar os dois lados, vou mostrar para vocês o como fica, olha isso, tá vendo? Aqui, eu ainda posso, tenho 14 centímetros, nesse trilho, para correr, toda essa extensão do banco, e aí, ou eu utilizo o carro, assim, ou eu posso colocar mais à frente, isso é bem legal, essa é uma configuração, que poucos carros tem, de você poder montar, ou mais à frente, ou mais atrás, olha que legal, muito bacana, o acabamento, do tom cinza, e preto, ele vem dividido aqui, preto, cinza, e cinza, na parte traseira, aqui eu ainda tenho, um difusor de ar duplo, com dimerização, tomada 127, tomada USB, e mais, um splitter, para carregar, o seu celular, key laser entry go, para os dois lados, leitor de ponto cego, para os dois lados, e todo ele, chassi num biton, sempre biton, aqui, no azul blue jazz, e mais o teto, full black, e é um teto com, o Command Sky View, abertura de 50% da lâmina, e panorâmico aqui, para a parte traseira, olha, que luxo, quando eu venho aqui, para o banco, elétrico, para motorista e passageiro, e no mesmo formato, ó, então eu trago, couro cinza e preto, assinatura jipe aqui, está vendo, e aqui, eu tenho suede, na, na parte dianteira, também no tom cinza, eu já já comparo, para vocês, a, a outra versão, diesel, vocês vão ver a diferença, aqui, um filete, prata, e cinza, tela de 10, ponto, 10.2 polegadas, e 10.1 polegadas, está vendo, olha que coisa linda aqui, fantástico, né, aqui, cop holder agora, com porta chave, central, aqui, o auto hold, o modo esporte, e foi exatamente, nesse carro, que eu andei hoje, carregamento por indução, USB, e mais USB-C, mais carregamento por indução, aqui, quando a gente acerta, o ar condicionado, ele agora dimeriza também, esse, esse ar, tem aqui no console, o, o, o sistema de estacionamento autônomo, o sistema de, estacionamento dianteiro, sistema que monitora a saída de faixa, controle de tração, o stop start, o ignition é no dedo, e o suede vem em todo, toda a extensão do painel, fantástico, não? O que vocês estão achando, deixa aí nos comentários, galera, pô, super importante, ter esse bate-papo aí, e, e é legal isso, a gente está, em todas as lojas, sempre acompanhando, eu falo das famílias, né, e estão entendendo aqui, pai e filha, olhando ali, montando, desmontando, jogando para frente, para trás, abaixando, levantando, eu acho que essa é a proposta, de um carro que vem para ser uns sete lugares assim, para você realmente montar do jeito que você vai usar, é muito versátil a configuração do carro, e é muito interessante que essa proposta, ela vai atender todo o perfil de família, aquela família que realmente tem a demanda para sete pessoas, ou a família que não tem a demanda para sete pessoas, mas tem a demanda por espaço, porque são mil setecentos e quarenta litros, vamos fazer uma pergunta aqui, se ele aprovou, aprovou o espaço, chefe? Oi, chefe, boa noite, tudo bem? Você aprovou o espaço? Eu gostei. Gostou? Você já tem uns sete? Não, não. Não? Eu tenho Renegade. Renegade? Pô, legal. Bem legal. Você gostou? É que é bem ideal para a terceira filha, para a criança. Para a criança, a gente fala sempre disso, que não dá para ter sete adultos, efetivamente, num espaço que tem quatro setenta, um adulto meio de lado ou duas crianças da sossegada. Eu falo que tem que distribuir, você pode talvez até ter pessoas de maior estatura, menor estatura, e você vai dividindo, um grande, um menor, um grande, um menor. Mas eu fico feliz que a galera está aprovando, está gostando. Você gostou, Rosário? Você gostou? Você que entrou lá. É? Fala aí. Como é o seu nome? Bárbara. Como? Bárbara? Pô, muito prazer, eu sou o Thiago, viu? E o que você achou, Bárbara? Eu sou o Thiago. Você acha que, por exemplo, espaço ia ser o suficiente pra tudo e pra todos da família? Sim. Pô, que legal. Pra nossa família dá? Dá. Então tá bom, é isso que a gente precisa saber. Parabéns aí, obrigado por deixar a sua opinião aí com a gente, tá? Valeu, Bárbara. E o pai, e o seu nome? Ronaldo. Ronaldo, obrigado também. Obrigado a você. A gente está aqui tentando construir uma opinião e até compartilhar com quem ainda não criou a sua, que é um carro, eu acho que, multifacetado aí, né? É um carro muito bonito, dá uma impressão de bastante luxo, acima da categoria, tá? E uma outra coisa legal que eu vou falar já já, é que o shopping de preço dele, a versão Turbo Flex, ela é mais barata que o chinês, franco, brasileiro, mais barato do mercado. A gente consegue ser mais barato que o chinês mais barato. Ah, é? Com tudo isso. Que legal. Aí, sim, uma pergunta pra deixar essa, até deixar no ar pra quem tem, por exemplo, um produto Jeep. se eu te colocasse à mesa, duas opções, né? Tô falando de um franco chinês, mas podia ser uma outra opção, sei lá, um japonês. falar que um carro que entrega tudo isso que você tá vendo agora aqui, com uma marca que você já utiliza há alguns anos, né? Sim. Você fala, pô, já tô familiarizado. Você pensaria em trocar a marca? Não, sem dúvida não. E se você não fosse um usuário da bandeira Jeep, se, por exemplo, tivesse uma Dodge, vai, vou falar aqui, não, a Dodge não vale porque também é cor, é família. É, mas vamos falar um Chevrolet. Vamos imaginar que talvez você viesse de uma S10 pensando que tem a versão Flex também. Olhando, pelo que o carro entrega, você acha que você pensaria em trocar ou não? Virem pra Jeep, nesse caso? Sem dúvida, a Jeep, ela tem um requinte e uma robustez que me agrada bastante, né? O meu pai tem um, tinha um Hyundai e aí ele, vamos experimentar o Renegade? Comprou, se apaixonou e agora vendeu e tá comprando outro Renegade. Tô esperando até pra ver a fila aí, como é que tá. Legal, cara, que legal. Ele é apaixonado pelo carro, apaixonado. Ele só não compra o maior porque não tem necessidade, né? Pra ele e pra minha mãe. Sim. Mas ele adora o carro, ele já tem há quatro anos, nunca quebrou nada, assistência ótima. E aí um carro desse Compass seria o ideal, né? Eu acho que um intermediário pra ele, né? Boa, boa. Mas ele não, ele quer ficar no Renegadezinho dele e tá ótimo. Mas pra mim, por exemplo, que tem uma família maior, compraria esse Comando aí numa boa. Pô, top ouvir isso, cara. Legal demais. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, compartilhar aí com todo mundo que acho que é importante isso. Principalmente na chegada, quando um produto chega a expectativa é altíssima e muita gente não conhece. Sim, sim. Acaba conhecendo as outras marcas porque elas estão há mais tempo na janela. Esse é um produto que acaba de ser lançado, foram 3 mil unidades vendidas em 24 horas e já estamos em mais de 8 mil até a presente data. Olha, é muito bonito mesmo. Pô, legal. Obrigado mais uma vez aí, viu? Boa sorte. Obrigado, valeu, valeu. Valeu, galera. Então agora eu vou seguir falando aqui do espaço, ó. Ele tava olhando lá, a filha olhou, aprovou. A Bárbara falou, tá ok pra mim, papai. Então agora, olha isso. Esse carro traz de 233 litros no modo full com 7 ocupantes a 1.760 litros com 2 ocupantes e o carro todos os bancos rebaixados. Lembra que eu montei ele com esse formato que eu baixei o banco ali pra mostrar pra vocês? Olha isso. 448 litros. Alguns, alguns SUVs de 5 lugares vão ter essa capacidade de litragem. Então você parou pra pensar que você vai ter o mesmo coeficiente dinâmico aqui pra usar o que você tem em 5 com 6 ocupantes. Porém, com uma área útil que te permite ter até 1.760 litros. Essas contas de usabilidade muita gente não fazia. mas agora é a hora de fazer porque o produto já tá no showroom e você já pode escolher. Deixa no comentário pra mim o que vocês acharam? Vocês imaginavam que ia ficar tão lindo o Blue Jazz ou vocês preferem o Slash Gold? O que vocês acham? Eu de verdade agora dei uma bugadinha aqui eu tô em dúvida e se você me perguntar o que você teria na garagem eu não sei se Blue Jazz ou se Slash Gold. me ajuda aí galera deixa nos comentários todo mundo que tá na live aí Paulo Santos o Marcos Nogueira Marcão segura aí que já já eu vou trazer preço do compasso pra você esse é o mês do modelo encomendei o azul interior marrom Gabriel Ribeiro aí sim valeu salve salve Giovanni Santos qualquer um dos dois valeu Giovanni aí sim é eu fico em dúvida gente não sei não vou ó queria mostrar as diferenças o marrom o acabamento marrom né o suede dianteiro ele traz aqui a prata com o ouro velho né e aqui a extensão do painel também olha aí o paz e sossego Slash Gold valeu paz da hora ter essa interação vocês viram que aqui lá é na versão na versão Overland cinza ele é todo cinza aqui inteirão e olha a diferença do painel ó ó ó cara eu 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 tava fazendo hoje o Laudir eu tava fazendo um exercício sobre a conta do flex ou diesel porque querendo ou não a gente tem um investimento razoável na diferença entre uma versão e outra né porém eu te pergunto você roda o suficiente pra justificar a demanda em combustível você vai arrastar um engate com barco alguma coisa nessa natureza porque a esse motor aqui ele tem uma força um coeficiente de arrasto de uma tonelada e aqui óbvio que você não vai ter o mesmo coeficiente de arrasto mas eu pergunto será que você vai ter essa demanda porque o consumo aqui muda totalmente o acerto a eletrônica desse carro mudou totalmente então eu já não sei se 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 faz necessário é um modelo turbo diesel eu acho que o turbo flex vai atender bem não Thiago eu rodo demais essa é uma resenha que pô só isso aqui dá uma live cara eu rodo muito eu vou pra fazenda eu preciso do 4x4 eu vou puxar aí meu tem que ser o turbo diesel né do contrário eu acho que vale muito a pena bom vamos lá então agora ao shop de preços ao price shop válido até o dia 30 do 10 tá bom vou deixar na tela aqui pra vocês jipe renegade commander na versão limited versão limited olha aqui galera 244.710 condição exclusiva para o seu CNPJ ou pra você PCD ou pra você produtor rural ok jipe commander na versão limited t270 este carro porém na versão limited não overland configuração de shop price a 189.510 válido exclusivamente ao seu CNPJ a você PCD a você produtor rural voltamos agora pra versão overland t380 turbo diesel exatamente esse carro aqui no visual pra vocês pra quem tem um CNPJ válido até o dia 31 do 10 264.950 esses são os preços válidos até 31 do 10 aqui configuração limited t270 exatamente este com esse motor esse powertrain porém na versão limited e não overland ok aqui 212 843 lembrando que é a versão limited t270 vamos agora ao overland essa versão exatamente esta configuração exatamente este carro no azul blue jazz pra você que tem um CNPJ pra você produtor rural pra você PCD olha aí a partir de 209 mil reais 750 lembrando que aqui é exclusivo a versão overland t270 ou seja turbo flex 209 750 vamos agora a versão commander t380 turbo diesel exatamente este carro aqui lembra que eu mostrei esse no turbo flex agora ele no turbo diesel a partir de 297 mil 697 reais lembra lembra-se que esta é a configuração do t380 overland aqui agora a configuração do t380 limited ó 274 mil 955 cara olha que legal você pode escolher ou limited ou overland agora vamos para overland no blue jazz essa configuração turbo flex turbo flex t270 235 mil reais 575 esse aqui é o especial overland limited jeep commander beleza essa é uma live especial para estas configurações o pessoal estava me pedindo o preço do compasso esse vídeo não é para o compasso mas eu vou pegar o preço aqui vou falar um pouquinho e quero convidar vocês que estão chegando agora no canal vocês que estão assistindo aí pela primeira vez lembra de compartilhar porque muita gente não sabe ainda que existe um grupo Daruji o maior distribuidor a maior rede de concessionárias jipe das Américas no plural nem lá na gringa nem lá na terra do tio Sam tem um grupo tão forte tão sólido tão grande como o grupo Daruji isso muda a sua compra muda tudo não é só preço é preço atendimento é a linha de entrega é o pós-venda é a melhor avaliação no seu seminovo isso só Daruji vai conseguir tá bom vamos lá então Elder Junior configuração de compra para compas limited flex compas agora eu vou trazer os preços para vocês lembrando que esses preços são válidos até o dia 30 e para o CNPJ tá bom agora eu vou começar aqui ó no PPS então vamos lá jipe para CNPJ jipe Elder Junior pra você compas limited flex compas limited flex T270 esse carro tem o valor de varejo para o mês de outubro lembra que isso tudo pode mudar tá eu tô trazendo atualização toda semana válido para o mês de outubro T270 limited cento e setenta cento e noventa e dois mil cento e setenta e oito cento e noventa e dois mil cento e setenta e oito porém para o cálculo Brasil aí né o venda direta cento e oitenta e cinco mil novecentos e noventa você tem oito por cento de desconto para o seu CNPJ Elder esse carro vai custar cento e setenta e um mil cento e setenta e um mil cento e dez e oitenta centavos agora o que que eu digo sempre é Daruge é Daruge não à toa é líder líder no Brasil entre duzentas concessionárias há quatro anos esse preço você vai ligar aqui no showroom e falar eu vi a live do Tiago onde ele apresentou o Jeep Compass Limited Turbo Flex de cento e noventa e dois por cento e setenta e um mil cento e dez reais e oitenta centavos mas eu quero um bônus especial Daruge e aqui vai ter uma condição única quer pagar para ver três oito sete nove meia sete três zero liga e fala tá Elder liga aqui e fala eu vi a live e quero pagar mais barato ó tem a cor Blue Jazz no Commander Diesel tem todas as cores tá bom lá o Dirzão que falou que sempre diesel valeu Laudir é bom demais ter esse bate-papo com vocês aí ó o Giovanni que falou tanto faz para ele slash gold ou Blue Jazz ó a galera de Osasco aí com a gente o Marcos Paulo carro sensacional tem uma compass e tô coçando para migrar Marcos Paulo queria fazer o convite para você que tá na cidade de Osasco você tá do lado você tá do lado aí tem o Seasa mas se você quiser venha ao showroom e procura o Edson Xavier fala assim Edson eu vi a live do Thiago porque o Edson também é do CEP 060 então fala foi né hoje não mais mas já foi aí de Osas você que é de Osas vem aqui Marcos Marcos Paulo e procura o Edson Xavier fala Edson eu vi a live olha o Cezinha aí salve Cezinha eu vi tua live e eu tô na dúvida entre o compass e o commander e sabe o que ele vai te convidar Marcos ele vai te convidar para fazer um test drive porque hoje eu tive a honra de andar no Turbo Flex nesse azul que tá aqui eu andei com esse carro lá na zona sul de São Paulo e cara você não tem a percepção de estar em uns sete lugares a mesma dinâmica que você tem no compass você vai ter lá é óbvio que você tem mais 150 quilos então muda o mapeamento mudou o sistema da entrada do turbo o turbo muda a curva muda o ajuste da suspensão muda a suspensão agora McPherson McPherson a bitola do carro cresceu ele tá 4 centímetros mais largo ele tem 21 centímetros do solo então ele tem uma geometria diferente por isso que eu te convido Marcos vem andar no carro anda nos dois tá bom ó Giovanni que dia que vai ter seminovos eu fiz hoje antes viu Giovanni eu trouxe Hyundai HB20 2019 eu trouxe HRV 2018 TXL e eu trouxe dois Jeep Compass e o único Jeep Compass de São Paulo com tração 4x4 gasolina 2018 2018 louco hein quem mais tá aí na live tinha me perguntado o preço deixa eu voltar aqui tô dando uma lida aqui ó grande Carlos Alberto Clemente um grande abraço aí pra Sinop Mato Grosso compartilha essa live aí ó vamos fazer a gente chegar Marcos vamos chegar em Osasco vamos chegar em Sinop Mato Grosso Salve MX vamos chegar no Rio de Janeiro Carlos Alberto Clemente ajuda a gente a crescer vamos ter mais inscritos porque a gente precisa de fazer isso aqui fluir galera e só tem um jeito de fluir é com a ajuda de vocês Carlos Construção o Rei da Reforma comprou o Fox 2008 azul o Fox Roach que honra ter sua presença aí ó o Edson de Penápolis interior de São Paulo terra da Tiamara grande beijo pra todos de Penápolis Edson compartilha também com a galera de Penápolis vambora salve salve Tiago meu xará Tiago Guedes só pelo nome aí eu já falo que é gente boa um grande abraço aí pra Bahia salve Bahia Salvador Tiagão vamos compartilhar a live com o pessoal da Bahia vamos deixar o like aí ó vamos fortalecer a nossa missão pra gente que produz conteúdo audiovisual a gente precisa disso do like do compartilhamento do coração de vocês e dos comentários beleza? um grande abraço aí pra Serquilho o Edivaldo lá de Tutóia Maranhão o Giovanni de Franca o Pereira Chaves que comprou com a gente o Brasil Café o Alexandre que tá sempre na live aí valeu Ale vamos embora compartilhar o Marcelo Pereira lá de Búzios é isso aí né Marcelo não o Marcelo é da freguesia do O tem o Marcelo Pereira também que é salva-vidas lá de Búzios é cara Giovanni a gente aqui tá em São Paulo mas eu gravo em todo o Brasil eu gravo em Manaus a gente grava no Sul em todo o Brasil o Sul a gente deu um tempo devido a pandemia mas estamos voltando agora boa noite Denise Alves boa noite Cristiano Ribas Bonetti de Sinop Mato Grosso estamos chegando no Mato Grosso aí sim irmão ô Cristiano ajuda nós aí irmão vamos embora compartilhar nossa live coloca em todos os grupos do WhatsApp aí de Sinop aquela família manda pra todo mundo salve Campina Grande Paraíba a terra do radialista o Carlos Peruca tava sempre com a gente aí um abraço pro Carlos Peruca pessoal bora compartilhar ó Denise esporte a gente entrou com o esporte hoje já lá fora seminovo mas você quer o preço eu solto já já pra você também beleza ó eu sou da cidade de São Paulo falo de São Paulo mas é de São Paulo para o mundo não temos limite Renegade 2021 pronta entrega tem tem um carro desse esse carro tá lá no Seas eu vou confirmar ali ó com o Edson se ele puder me ajudar aqui com a confirmação eu vou chamar o Jean aqui mas tem um carro desse aí eu não lembro o valor agora mas eu vou chamar o Jean aqui ó peraí vamos chamar o Jean vamos ver se esse esporte tá aí ó valeu Vitor um grande abraço pra Campo Grande Rio de Janeiro tô chamando o Jean aqui ó vamos ver se ele entra na live com a gente e se ele tem essa informação tá pra passar pra você Denise é a gente anunciou esse carro eram dois modelos é um Renegade Sport com o Pack U Connect com a parte de mídia já integrada é o Jean tava inclusive deixando à disposição um banco de couro pra esse carro é um 2021 tinha acho que 11 mil quilômetros meu top esse carro hein não tem dois desse Denise esse carro se você falar eu sou compradora agora é hora porque não tem dois desse Thiago ano que vem vou comprar outro carro com o Colim valeu mano você é top agora o Colim tá lá no auto shopping Ari Canduva tô procurando tô procurando Denise o Jean não atende vou pedir pro Edson me ajudar se ele tiver um segundo ali pra confirmar se existe ainda a disposição do Renegade Sport só um minutinho tá que o Edson tá ali o Big Boss tá na sala ali tá em reunião peraí peraí Jean tô confirmando aqui galera vamos trocando ideia aqui nos comentários tô procurando aqui ó Jean não é o Sport lá do Seasa 2021 com 11 mil quilômetros tinha dois carros é um Sport branco tem um ainda Denise seu carro tá aí hein tem esse carro ó vou te pedir uma gentileza Denise você vai ligar pode falar com o Fagundes 38796730 fala que é o carro da live do Jean tá bom é como se liga no meu celular agora tem que saber o número ó meu rei tá na descrição do vídeo o telefone do Fagundes mas ele tá aqui um cara internacional morador de Londres ó Denise eu vou te falar o seguinte se você for compradora se eu sou compradora vai no branco porque não vai ter esse carro daqui um mês não vai ter não vai não é que não tem mais esse não vai ter mais o carro então agora é hora Denise faz a consulta conversa com ele ele vai te mandar as fotos do carro um vídeo do carro e o Fagundes vai te ajudar tá bom Denise vem pra cá Denise é 947077472 947077472 obrigado Fagundes eu que agradeço Denise você tá em boas mãos viu o Jean Marcel não conseguiu atender a gente então o Fagundes desenrola agora a compra do seu Renegade fechou eu iria no branco se você quiser faz um wrap desse carro aí faz na cor que você quiser o wrap porque a diferença de preço desse carro é brutal você vai pagar muito mais barato já emplacado documentado com IPVA 2021 pago é só pegar e rodar se você quiser esperar um você vai ter que esperar 90 dias sem a certeza de que esse carro chega a Jeep tá despressurizando da produção ainda vai pagar mais caro e não vai conseguir comprar o Fagundes ela tá pedindo seu telefone de novo vem cá por favor vem pertinho aqui ó fala aqui vamos lá 9 4707 7472 repete aí 9 4707 9 4707 7472 denise eu vou escrever aqui nos comentários obrigado peraí peraí fala aí 11 9 4707 só um minutinho 4707 7472 9 4707 7472 show Fagundes Fagundes denise tá aí ó tá na tela pra você o telefone do Fagundes é só ligar e esse é o seu consultor valeu tá aí obrigado mais uma vez bom galera muito bom eu tô muito feliz com o resultado a gente tá conseguindo atender o Brasil todo chegar em todas as cidades Sinop Mato Grosso Minas Gerais Rio de Janeiro Uberaba Uberlândia esse final de semana a gente vai estar em Minas Gerais na cidade de Estrema então fica conectado com a gente aí amanhã tem live a partir das 9 horas e hoje daqui uma hora vai estrear um vídeo bem legal com 9 seminovos filé 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 desde um classic pra quem não tem hoje nenhum seminovo nenhum carro até um Jeep Limited 2019 um Compass e algumas outras opções em SUVs beleza? vai ter utilitário estrada vai ter muito carro legal daqui uma hora não sai daí fica conectado no Guia 1 daqui uma hora estreia Fiat Ventuno Nações Unidas e 9 seminovos especiais pra vocês fiquem com Deus beijo no coração obrigado pelo like pelo carinho de cada um de vocês e pela honra de me permitir fazer parte da sua conquista da sua garagem e agora da sua família valeu vídeo novo no canal espero vocês aqui no YouTube obrigado fiquem com Deus deixa o like compartilha e se inscreve no canal tchau tchau